E aí galera, um carro de Simonesia, uma cidade aqui do interior de Minas, Angelo Turismo. Esse carro que está em Simonesia para Porto Seguro, aí ó. Ouvem só o foco do motorzão Scania. Será que está ventando aqui em Moradores? Muito massa esse carro, hein? E aí galera, é isso aí, ó. É o Paradiso 1800, quatro eixos. Se esse vídeo aí merece um joinha, por favor, dá um joinha aí, ajudando a fortalecer meu canal. Falou, tchau, 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 tchau.